E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo galera e olha só, hoje o vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, estou sozinho porque na verdade é um vídeo que eu vou conversar com vocês, tá? Faz um tempão que eu não faço vídeo assim aqui e é pra falar de um novo projeto gigante que eu vou tocar junto com o Igor. Igor, meu amigo, Igor do Flow, né? Ontem eu fui lá no Flow, tá? A gente conversou e a gente anunciou um novo projeto que a gente vai fazer que é o Flow Esporte Clube, pois é. O que é o Flow Esporte Clube, galera? O Flow Esporte Clube é um programa de esporte, eu e o Igor vamos apresentar e vai ser pra falar, obviamente, né? Vai ter um foco maior no futebol, é claro, que é o troço que a gente mais gosta, mas vai ser de outros esportes também mas vai ter futebol, onde a gente vai trazer personalidades no mundo do esporte pra conversar com a gente e fazer loucuras, né? É... A gente vai utilizar toda a estrutura do Flow, a gente está construindo um estúdio novo só pra isso mas a gente vai muito, muito além, né? De só isso também, né? A gente está pensando muita coisa Ontem eu fui lá, né? Nunca tinha ido nessa nova casa do Flow, né? Eu fui... Na verdade eu fui... Essa é a terceira, né? Porque eu fui a primeira vez em Curitiba, depois eu fui quando eles começaram aqui em São Paulo e agora eu fui nessa nova aí, que está uma parada muito, muito foda, né? Negócio gigantesco, com vários estúdios, eu gostei muito lá, conheci a galera que trabalha lá e que vai produzir o nosso programa e foi um negócio assim... Cara, todo mundo está pilhadão pra fazer, a gente quer entregar um troço foda e a gente vai fazer e vai ser muito legal Eu quero pedir pra você que está assistindo esse vídeo, se inscrever lá no canal, já que já está... O canal já está feito, Flow Esporte Clube, o link está aqui embaixo na descrição Entrem lá e se inscrevam A gente está planejando começar dia 21 desse mês, né? É... O convidado, quando nós tivermos ele, o primeiro convidado A gente vai anunciar tudo bonitinho, é claro Eu vou transmitir, além das mídias do Flow, né? Do Flow Esporte Clube A gente vai transmitir na minha Twitch também, na Twitch David Jones Vai tudo ser transmitido lá também, tá? Vocês podem estar se perguntando por que eu postei esse vídeo aqui e não no Torcedor David Jones É porque no Torcedor David Jones, galera, que é onde eu faço meus vídeos de esporte Eu vou falar muita coisa sobre o Flow Esporte Clube lá Eu queria dar um aviso maior aqui no canal David Jones Porque é um negócio pessoal pra mim isso, né? É... O Igor veio aqui há um tempo atrás e a gente conversou Já estava com essa ideia, né? De fazer um programa de esporte junto com ele E a gente... É... E ele topou na hora, achou muito maneiro A equipe do Flow que está envolvida também gostou muito dessa ideia De fazer a parada dedicada a esporte, futebol e tal E eu adoro futebol, vocês sabem, né? Vocês me acompanham Vocês sabem, hoje em dia eu estou produzindo conteúdo pro futebol Coisa que eu nunca fiz, comecei esse ano Mas, né? Eu tenho 16 mil vídeos gravados com a minha futebol, basicamente, né? Então vocês sabem que eu curto pra caramba e, é claro, eu sou flamenguista Isso aí, vocês sabem Uma coisa que eu quero deixar claro também Que a gente falou isso durante o Flow de ontem É que eu sou flamenguista e o Igor também Mas o nosso programa não vai ser sobre Flamengo, tá? Claro que a gente vai falar sobre Flamengo, é o nosso time Mas a gente vai falar com todo mundo de todos os clubes, tá? Então vai ser muito legal Eu quero muito ter essa experiência de conversar com gente no meio Que eu nunca tive Eu nunca falei com essa galera, né? Falar com jogador de futebol, com técnico, com comentarista, com jornalista Acho que vai ser uma parada muito irada E a gente quer fazer uma parada muito legal A gente quer ter uma conversa com essa galera do mundo do esporte, né? É uma coisa sem ser esse padrão de entrevista coletiva Que a gente tem hoje no futebol Uma parada muito mais descontraída Pra gente conversar, pra gente se... Sabe... Sabe? Conhecer essas pessoas no nível humano Claro que a gente vai falar de futebol também, óbvio Mas a gente quer conhecer essas pessoas Eu acho que vai ser uma experiência foda E, obviamente, a gente tem toda a estrutura do Flow do nosso lado Pra fazer um conteúdo insano, né? A data que a gente deu é dia 21 de setembro Pra começar O programa provavelmente vai ser segunda e sexta Às duas da tarde, tá? Segunda e sexta a gente escolheu esses dias Porque são horários... São dias, na verdade, que é pós-rodada, né? É segunda-feira, pós-rodada, fim de semana e sexta-feira Pós-rodada, meia de semana Que agora rola terça, quarta e quinta Então, além de falar com o convidado A gente vai ter, né? Uma rodada inteira pra conversar sobre Também com o convidado Então, vai ser um negócio, assim, muito legal Eu quero falar com o presidente do clube, galera Eu quero falar com o dirigente Eu quero falar com o árbitro A gente vai falar com todo mundo A gente quer trazer o máximo de pessoas, né? Plurais desse meio De diversos aspectos do esporte e do futebol Pra poder conversar A galera, o time que tá... Tem um time, né? Do nosso Tá indo atrás, né? Dos convidados, dos jogadores De time e tal Obviamente tem complicações Porque jogadores em temporada, né? A gente vai ter que encaixar Não tem problema A gente falou Tipo, a gente quer fazer a parada segunda e sexta Mas se o jogador específico falar Não, eu só posso terça-noite Vamos terça-noite, entendeu? Não tem caô Obviamente porque a gente tem que se enquadrar Nos horários deles Porque a gente sabe como é que é A vida de jogador de futebol Mas é claro que tem jogadores, né? Tem comissões e tal Que não jogam, né? E aí tão mais disponíveis Mas isso aí é um trabalho E eu tô muito confiante Na nossa equipe E tá indo atrás Tá correndo atrás Dos nossos convidados Pra ser muito legal A gente pensa em fazer várias coisas lá Mas vão um passo de cada vez Tá certo? Pra quem não sabe O Igor Eu e o Igor Nós somos amigos Há 20 anos, né, galera? 20 2021 fez 20 anos Que a gente é amigo E a gente nunca fez um projeto desses juntos A gente já gravou muito junto, né? Na época do GTA e tal Mas muita coisa Já fez muita coisa junto Mas um negócio desse é a primeira vez, né? E eu fiquei realmente Muito impressionado Com a estrutura que eles têm lá Sabe? Foi um bagulho foda Foi uma experiência foda ontem E agora eu vou voltar mais vezes Eu tô bem animado com esse negócio, né? Vocês podem se perguntar Pô, Dave, mas assim Você faz live na Twitch de games Você tem o canal Gameplay RJ principal Você tem esse canal O Dave Jones que você É... Agora eu estou postando com bastante frequência A gente tem postado toda semana Com bastante frequência Tem o canal Torcedor Dave Jones Agora vai ter mais um programa Pois é, cara Dave Jones não para Essa que é a verdade Eu não paro E essa questão de trabalhar Diretamente com o esporte No Torcedor Dave Jones Foi uma experiência Que eu não imaginei Que ia ser tão irada Está sendo, né? Eu sempre quis Essa parada com o futebol Sempre Sempre Desde que eu era muito moleque Agora eu tô tendo essa oportunidade Porque não é como se eu pudesse Tirar isso do nada Com eles Com a equipe do Flow Com o Igor E com toda a estrutura que eles têm A gente consegue Sabe? Então eu espero que a gente consiga Fazer uma parada foda pra vocês Vocês vão achar incrível Tá? E que seja muito satisfatório Pra gente também E aí O céu é o limite Entendeu? É que assim Tem mais outras coisas Secretas que a gente já Vai botar pra rolar Que eu não quero falar agora Pra não dar spoiler Mas vocês vão ficar malucos Com as paradas que a gente Já bolou lá E já vai rolar Tá? Então assim Tô muito animado Muito feliz Vai ser mais uma virada Gigantesca na minha carreira Que É... Às vezes eu penso assim Tipo Eu tô fazendo isso aqui Esse ano faz 11 anos Agora em setembro Rapaz Pera aí Galera Olha só Dia 10 de setembro Dia 10 Caraca Que emoção, hein? Dia 10 de setembro O Gameplay RJ vai fazer 10 anos Semana que vem O Gameplay RJ vai fazer 10 anos Uma década de Gameplay RJ Eu comecei antes Então esse ano Eu já fiz 11 anos Mas o Gameplay RJ vai fazer 10 anos agora em setembro Que Loucura, hein? Então galera É isso Flow Esporte Clube A gente vai ter Mídia social A gente vai ter a porra toda Tá? Pretendemos fazer uma parada Insana de esporte E futebol, claro Conto com vocês Pra participar e assistir Fiquem de olho nas mídias do Flow E nas minhas Pra saber Mas a intenção É começar dia 21 Pode ser que atrase Eles estão confiantes Que vai começar dia 21 Então Beleza Conto com vocês Pra participar Acho que a gente vai ter Várias conversas muito fodas E eu quero Pode usar esse vídeo aqui Inclusive Comentem quem Do mundo dos esportes Né? Vocês gostariam Que a gente convidasse Manda aqui nos comentários Que a gente tem uma planilha Tipo É tudo organizado Tá foda a parada Tá? Eu quero saber de vocês O que vocês acharam desse projeto Viu o Flow? Comigo? Você não viu? Pode ir lá assistir Foi muito legal Queria saber também O que vocês acharam disso Tá? Muito obrigado pelo apoio sempre E muito obrigado Todo mundo que vai acompanhar a gente Nessa jornada maluca nova Tá? Coisa louca assim Eu invento as coisas, né? E tem mais Eu, ó David Jones e o Flow Agora estão Mais interligados Do que nunca, ok? Nós não vamos só fazer Esse projeto de esporte juntos Tem mais coisa Sendo desenvolvida a caminho Tá? Porque assim Os caras Os caras simplesmente Me deram a possibilidade Tipo Cara Pensou na sua cabeça A gente faz na realidade É assim A parada lá A ideia eu tenho, né? A ideia a gente tem Então Vocês vão ver as coisas Que a gente ainda tem Pra esse ano Além do Flow Esporte Clube, tá? Muito obrigado pelo apoio sempre, galera Eu tô muito feliz E muito animado E Quero muito vocês Junto com a gente nessa, tá bom? Então é isso Muito obrigado Tchau 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 Tchau